O que é o Olimpíadas do Rio? Tem alguns que tentam enfraquecer as leis trabalhistas, retirando direitos dos servidores e dos trabalhadores de CLP. E, para completar, as metas ambientais das Olimpíadas não foram cumpridas. Uma reserva que era uma das últimas áreas de restinga nativas aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, foi transformada em campo de golpe. A vegetação nativa foi retirada completamente, substituída por grama. A Baía de Guanabara, todo mundo já sabe, continua poluída. E, enquanto isso, lógico, a gente vai fazer o possível para receber bem as pessoas que vieram para os jogos. Mas a gente não pode deixar de pontuar a importância desses impactos. O meio ambiente deixa de ser prioridade, a educação deixa de ser prioridade. Todos os gastos que são importantes para o funcionamento mesmo do país, para garantir os mínimos direitos básicos à população. Saúde, tudo que a gente sabe que é primordial, ficam em segundo plano para ter investimentos em jogos, em estrutura que depois vai ficar subutilizada para um evento de duas semanas. Então, a gente não concorda com isso. A gente quer que o meio ambiente, a saúde e a educação sejam prioridades do governo. A gente quer que o meio ambiente, a saúde e a educação sejam prioridades do governo.